Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Ligo Fácil Tutoriais. No vídeo de hoje, mais uma dica muito top aí. Você já precisou de algum aplicativo para cortar uma faixa de áudio, uma música, para usar como notificação somente aquela parte que você queria? Nesse vídeo vai ser sobre isso. Vou mostrar para vocês o aplicativo bem simples, fácil. Não, é sério, é fácil demais fazer isso. Se você acha que é difícil, você vai ver como é simples, vale a pena você conferir o vídeo. Claro que, para vocês não esquecerem, já vou pedir, se você gostar desse conteúdo, deixa seu like, que é muito importante, e também se inscreva, é grátis. Então, vale a pena se inscrever aqui no canal também, que tem muita dica bacana para vocês. Vamos lá, vamos ao tutorial. E pessoal, vai ser muito simples, eu já vou deixar até para ficar mais fácil, o link na descrição para você baixar o aplicativo. Ele chama Criador de Toques, tem uma interface bem simples, e o principal que a gente vai fazer aqui é clicando nessa opção aqui, selecionar ficheiro de áudio. Vai dar uma opção aí para você permitir, para olhar todos os áudios que você tem aí. Eu vou pegar um áudio aqui que não tem direito autoral, para não ter problemas. Olha só como é simples, você pega o áudio que você quer, que já está no seu celular, clica na tesourinha. Basicamente, é isso. O que você precisa fazer agora? Ajustar, está vendo essas setinhas, né? Em cima, verde, embaixo, laranja. Você vai simplesmente colocar essa setinha exatamente no ponto que você quer. Olha só, não é difícil de fazer. Você viu como é simples? Você vai ouvir exatamente os pontos que você quer. Eu, no caso aqui, eu vou ajustar mais para o final aqui. E aqui embaixo também, você consegue ver quantos segundos que vai ficar a música. Então, eu quero essa parte aqui, por exemplo. Eu posso estar já selecionando. E o que você tem que fazer após achar o ponto exato? Clicar no disquetinho. E aí, você tem essas opções aqui, entre 320 e o formato da música, né? Então, você escolhe o máximo aí. Bacana, MP3, você escolhe também. E aqui, nessa parte, se você marcar, ela vai dar aquele fadet, né? Que dá uma, aumenta um pouco o áudio. Na hora que acaba, ele diminui o áudio. É bem simples, pessoal. Colocou no disquetinho, salvou, já está pronto. Onde que fica? Fica nas pastinhas aí dos seus arquivos. E por aqui mesmo, você clicando nesses três pontinhos, você pode já definir como um toque, se quiser. Ou definir manualmente, como eu já ensinei no outro vídeo. Que eu vou deixar aqui em cima no card, se você quiser ver. E aí, se você ir indo nas galerias, ou no caso aqui, na opção arquivos, você vai achar o seu áudio. Muita gente coloca arquivos de áudio, no caso aí que você quer como notificação, dentro da pasta ringtone. No celular desse Samsung, é assim. Então, você pode recortar a música, que vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui como as músicas recentes. Colocou um cut na frente, para mostrar que essa é a música. E aí, você pode mover para a pasta ringtone. E a partir dessa pasta, você pode estar colocando como qualquer notificação de qualquer aplicativo. Então, eu achei bem interessante. O procedimento é bem simples. O restante aqui, provavelmente, você já sabe. Caso ainda não sabe, tem o vídeo aqui no card, que eu mostrei, que eu falei agora há pouco. E é isso aí, pessoal. Muito fácil, muito simples. O que vocês acharam aí, dessa dica? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aí. E peço para vocês, não se esquecerem, para acompanhar o canal aí. Beleza? E aí, pessoal, gostaram da dica? Eu espero que sim. É uma dica bem bacana. Você viu como é fácil cortar uma faixa de música, uma faixa de áudio aí. Então, galera, mais uma vez, peço para vocês. Se você gostou aí do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para mim. E não é inscrito ainda. Como assim não é inscrito, galera? Se inscreva aí, aperta o botão de se inscrever aí. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Fui! Fui!